Que mina santinha, que mina se apega Minha sua louca, gosta de mostrar com ela Pode ser no WhatsApp, Instagram, Facebook Fazer um snap que é na dor, aguenta-me Se eu te adicionar Que mina santinha, que mina santinha Minha sua louca, gosta de mostrar Pode ser no WhatsApp, Instagram, Facebook Fazer um snap que é na dor, aguenta-me Se eu te adicionar Que mina santinha, que mina santinha A banda, a banda, a banda A banda, 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 a banda Minha sua louca, gosta de mostrar com ela Onde você ama